A Secretaria de Cultura que tá trazendo um novo panorama cultural pra essa cidade. Agradecer o Gabriel Rapaz, que é o novo Diretor de Cultura, que também tá mandando ver muito bem aí. Agradecer o Rogério Cavalcantes, que é o nosso técnico de palco. A Camila, que também deu uma super mão aí. Toda a equipe da Virada Cultural, essa galera que tá mandando muito bem aqui no som. Valeu demais, a própria música se chama Spiritual Flowers Under the Spiritual Sun. Eu espero que vocês gostem. E valeu, alô pra galera da LSC. Valeu, tá aí, galera. Aê, moçada. Aê, moçada. Aê, moçada. Aê, moçada. Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal